Meu coração tá pisado Deixando a triste lembrança Adeus para nunca mais Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você O amor nasceu sozinho Não vai precisou plantar A paixão nasceu no peito Farsidade no olhar Você nasceu para outro Eu nasci pra te amar Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Eu tenho meu canarinho Que canta quando me vê Eu canto por ter tristeza Canarinho por padecer A saudade da floresta Eu saudade de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você